Olá, vamos testes voar, imagens aéreas, túnel de Itauatinga, Drone Filma Obras, 137. Já gostou? Inscreva-se. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone Filma Obras, túnel, centro de Itauatinga, 137. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem card com vídeos interessantes. Se você é novo no canal, ou você é antigo no canal, certifique se está inscrito. Aqui é o túnel sul, inscreva-se e dê aquele like. A direita é o túnel norte, agora estamos perto do horário rush, perto das 17h30. E vamos ver se tem alguma novidade por aqui. Bom, parece que além de ter lavado as pistas, já começaram a demarcar esses pontinhos brancos para sinalização horizontal, visto que os verticais já estão instalados dentro do túnel. Inclusive, a gente ganhou também dois pardais lá na frente e talvez mais alguns pardais aqui no meio, dentro da pista do túnel também. Aqui já está para ver que as placas cimentíceis estão prontas. Concluída a pavimentação do boulevard do túnel de Itauatinga. Pista exclusiva para ônibus faz parte do projeto de mobilidade urbana, conhecido por corredor eixo oeste. O boulevard do túnel de Itauatinga já está totalmente pavimentado. Terminou na tarde da segunda-feira de 2022 o asfaltamento dos últimos 3.200 metros quadrados do corredor exclusivo para ônibus. Ao longo da próxima semana, a pista receberá meio fios, boca de lobo e sinalização viária. Aqui a entrada do túnel sul, olha os hidrantes ali, os hidrantes prontos. As caixas de extintores não dá para ver, porque tem esse tapume bem aqui. As placas cimentíceis de acabamento laterais tem, comente abaixo da descrição, acho que na parte superior não haverá acabamento. Iluminação de LED prontos, iluminação de emergência laterais prontos, os New Jets prontos, câmeras instaladas, pardais também. Caso tenha visto mais alguma coisa, comente abaixando na descrição. Agora vamos dar uma olhada também no túnel norte. Parte integrante do complexo formado pelo túnel Itauatinga, o boulevard fica no piso superior da passagem subterrânea. Seus quase 29 mil metros quadrados vão abrigar, além da pista do BRT, diversos canteiros e áreas de convivência com quiosques, cicrovias e parquinhos. O trecho que vai da altura da Estrada Parque e PTG até a Avenida Comercial, foi o primeiro a ficar pronto, em novembro do ano passado. Os trabalhos agora estão concentrados num pedaço que vai da Avenida Comercial até o viaduto do Sandu, explica o engenheiro civil. Um dos responsáveis da obra do túnel Itauatinga. É uma área de 12.600 metros quadrados, dos quais 9.400 metros quadrados são dedicados ao paisagismo e à área de convivência. A pista exclusiva do ônibus do boulevard faz parte do corredor Eixo Oeste, o mais ambitioso projeto de mobilidade urbana do Distrito Federal para permitir que o usuário do transporte público vá do sol nascente à área central do plano piloto em apenas 30 minutos. Olha os entrantes. Aqui é o túnel norte. Está todo pichado o tapume e também as placas sementícias laterais. Os recursos destinados ao programa viário superam os R$ 640 milhões. Bom, aqui no túnel norte ainda não lavaram as pistas, mas no túnel sul já lavaram as pistas, inclusive colocaram aqueles sinalizadores de plástico para não passar nem tratores nem nada. Estes já estão ponteando para fazer sinalização horizontal. Aqui é o PTG, à direita Águas Claras, à esquerda Vicente Pires. Essa saída sul aí, para pistão sul, ainda está bloqueado. Quando você vira à direita, ela te obriga a descer nessa via paralela ao túnel aí, em direção por trás do Bradesco e chega no comercial. Ali na frente tem estrada ou estação do metrô Estrada Parque, aonde estão instalando essa passarela, que já é uma solicitação antiga. Olha o Vicente Pires aí. Itagua Parque, subestação. Aí pistão norte, aí abaixo dessa placa tem um Kombi do Açaí, Big Box, Casa de Carne, Correios, Telexo, olha o único educacional, setor hoteleiro de Itaguaatinga. A área que era usina agora virou área verde e os canteiros de obra foram mudados para cá também. Olha o pistão sul, olha lá no posto de gasolina, melhor tem o Burger King, que vai ser um lanchonete e também terá no Unieuro. Essa aqui é o condomínio Península, apartamento de 3, 4 quartos, em Águas Claras. Lembrando que todos esses pontos são pontos referenciais, pois nem todos os espectadores conhecem Itaguaatinga ou até o pessoal de fora. Então, à direita, túnel norte, à esquerda, túnel sul. Não deixe de assistir outros vídeos nossos como obra do Avenida Hélio Prates. O lado Ceilândia não teve muita novidade, o lado Tuaatinga muitas novidades. É próximo ao Feiro dos Goianos, ao lado da Delegacia e também ao lado da Igreja Assembleia. Estão fazendo pavimentações dentro dos canteiros e também drenagem no avião, os laterais todos. E também vimos, vamos subir o vídeo também, que aquela rua lá da Sese também está sendo restaurada. Olha aqui as paradas de ônibus aí. À direita, a entrada principal da estação do metrô Praça do Relógio. À esquerda, acesso via comércio. Olha as edículas aí, onde acessa a escada de emergência e também sala técnica ou comercial aí. Abaixo comercial tem a sala técnica, onde eles vão controlar os exaustores, as câmeras. E também tem duas caixas de incêndio e três geradores de emergência. Aqui é o comercial. Comente abaixo na descrição. Parece que houve... Esse quadrado é onde tem um dos geradores. Parece que teve um estouro de cano da Caesba aí. Se você souber, comente abaixo na descrição aí. Não sei se abriu essa ligação para a água de Caesba ali para a sala técnica. Olha aqui, ó. Essa aqui é a Marginal Sul, que já foi liberada essa semana que passou. E essa pista do meio aí é pista de BRT e de ônibus. Do eixo oeste. Veaduto, via estrutural. Via estrutural estava parado, voltou as obras essa semana aí. Começando com remanejamento primeiro e deslocamento das maquinárias. Aqui está Marginal Norte. Olha que já está com mil fios quase colocados, né? O Sandu Norte. Olha corpo de bombeiro ali. Então, provavelmente, essa via descerá pela alça do Marginal Norte. E aqui está o gargalo em frente à Policlínica. Aí, Sandu Sul. Para quem vem do Sandu Sul, para o Sandu Norte, que for deslocar para Ceilândia, não pode virar à esquerda por enquanto. Tem que vir por trás do corpo de bombeiro e sair pelo Descodil. Ou ir pela Avenida das Palmeiras e subir e descer pelo comercial. Aqui está a área que está sendo pavimentada também. Não comente abaixo da descrição se isso é para alargar as pistas ou para acessos de BRT, se você souber. Viaduto Recanto das Emas. Essa semana continua jateamento dos Arudes. Olha lá. Transflora, Quiribara, Restaurante de São Paulo, Autidez de Sapato. Olha lá. Centro Administrativo que não foi para frente. Top Life Itaguatinga, onde é entrada do Parque do Cortado. E aqui, anteriormente, era Cite. Tudo isso é um ponto de referência para a gente localizar essa obra aqui. Aqui é a direita feira dos importados. A impressão que tem parece que pavimentaram. Está tudo escuro, né? Parece que pavimenta asfáltico novo aí. Viaduto Riacho Fundo 1. Essa semana terá interdição a partir de 9 horas de hoje. Para fazer uma mudança lá para o país que vai ter o bloqueio também. Mais próximo aqui, acima do viaduto. Terceiro Acesso de Águas Claras ficou parada a obra essa semana aí. Meio parado, né? Adiantou bastante a terraplanagem. Epigso do Oeste agora estão fazendo filme forte entre Avenidas Jaqueira até Parque da Cidade e a Trincheira. E já começaram a pavimentação da Trincheira também. E também os acessos laterais e as alças das tesourinhas. SPM, Setor Policial, começaram a fechar a parte de drenagem ao lado e à frente do Complexo Polícia Militar. E viaduto Noroeste estão fazendo drenagem e também fazendo estrutura de concreto da passarela de água mineral. A gente subiu o vídeo do Sobradinho, né? Sobradinho, como eles já pavimentaram os acessos ao viaduto. DF-440 que vai de Escola Santa Helena até Condomínio RK e Império dos Nobres já foram inauguradas. Itapuã e Paranoá entregaram mais dois condomínios. Aqui no posto Shell, à esquerda, aqui onde tem o McDonald's. Aí o Nenens aí. E essa parte, esse outro posto, parece a do grupo... É, comente a base de inscrição se você souber. E essa parte escura aí, o que será? É a adubação aqui dos batatais? Olha aqui, Único Educacional. E... Viaduto Itapuã e Paranoá começou também a pavimentar trincheira de descida. O DF-00132527 que vem de Condomínio Instância até DF-01 que está pavimentado. E... Jardim Botânico, Viaduto, se você vai lá no que estão fazendo terraplanagem. Vamos passar lá para conferir. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe na sua rede social no WhatsApp, dê like, deslike se você gostou ou não do vídeo e ative o sininho para receber notificação de vídeos novos. Pois esse é o prêmio que recebemos de você por esse trabalho feito. E olha, ó... Os pontinhos para fazer sinalização horizontal. Obrigado por assistir nosso vídeo. Gratidão e até o próximo vídeo. Gratidão e até o próximo vídeo.